Ah, os jogos de luta. Todo mundo ama dar um socão na cara do seu amigo. No videogame, eu espero. Pra chegar até aqui, os jogos de luta sofreram muito e tiveram muitos games ruins. Então você já sabe, em cima da linha de Evo, nada melhor do que falar dos piores jogos de luta. Ah, gráficos digitalizados. Apesar da montanha de clones de Mortal Kombat, esse que eu vou falar agora saiu muito tempo depois. Há 15 anos atrás, lançava Bikini Karate Babies. Um jogo de luta com umas mulher de bikini. Eu nem preciso falar que 2002 era outra época, outros tempos. É claro que é um jogo machista para a geração adolescente do começo dos anos 2000 se trancar no quarto e... Cês sabem. São 20 personagens, personagens, que se enfrentam em lutas 2D. Eu joguei essa pérola porque ela vinha em alguma revista de computador genérica da época. E eu não acreditei no que eu vi. Meu amigo, que jogo ruim. As meninas davam golpes estranhos, os agarrões eram filmados e faziam a tela chegar mais perto da garota só pelo fator... Ah, sexy! E é claro que a cada vitória uma peça de roupa saia do corpo das meninas. Calma, YouTube, não desmonetiza meu vídeo! Nem tem muito o que falar desse jogo, né? Mas saibam vocês que apesar da polêmica e as notas baixas que ele recebeu na época, ninguém ligou. Pois um segundo jogo foi lançado. E um terceiro também. Se você sempre foi um fã de Star Wars, é os pésames. A série teve muitos jogos bons da sua jornada, mas alguns bem ridículos. E eu nem vou falar nada, isso só é possível graças ao console mil graus. Mas como estamos falando de luta e não de dança, é óbvio citar Masters of Terascase. Peraí, como é que é? Masters of Terascase. Que nome é? Masters of Terascase. É um jogo de luta 3D de Star Wars que saiu para o Playstation 1 em 97. Você sabe, a essência de Star Wars, dos Jedi, é a força. E bem, nesse jogo não tem força nenhuma. Ao invés disso, uma barrinha vai aumentando e você pode dar um golpe mais forte. Porque Terascase, basicamente, segundo o universo expandido, é um estilo de combate que usa apenas golpes na Lee. É claro que dane-se essa teoria, porque temos espadas Jedi. Sim, o efeito completo, sabe sei lá como. Tirinhos, lasers e bombas. O problema aqui é que o jogo é lento demais. Eu vou deixar uma luta rolando aí pra vocês verem. Parou, né? Precisa falar de novo dele aqui? Street Fighter The Movie, The Game, o nomezinho mais bem. Saiu às pressas e às custas do filme de Street Fighter com o Van Damme. Aquele cheio de memes. Você é doido de... Vocês já enjoaram de ver esse meme. Além de todos os personagens do filme igual dos filmes, Eles colocaram os golpes dos personagens do jogo clássico, do qual o filme foi baseado. Então, basicamente, são os golpes dos molecos do jogo, baseados no filme, baseado no jogo e baseado no ch... As lutas eram rápidas demais, ao contrário do jogo de antes. E não tinham a jogabilidade fluida de um Street Fighter da época. O jogo mais parecia um mod de Street Fighter 2, Igual aquele clássico Street Fighter The Rodoviária, que o Ryu solta 300 Hadouken. É claro que no jogo tem também um personagem especial do filme, o Capitão Sauada. Que no filme mal aparece... Ah, o Kinect. Mil graus! Se você estava com saudades dessa piada, e tem um Kinect em casa, sabe da potência desse negócio. Pena que as empresas não souberam usar ele a seu favor. E só cagaram. Foi o que aconteceu com Fighters Uncated. Lutadores Fora da Jaula. O nome do jogo é Lutadores Fora da Jaula. Um jogo de luta que usa totalmente o Kinect para dar os golpes. Isso aí, você precisa ficar que nem o idiota chutando e socando as coisas no ar. Não me leva a mal. Eu adorava jogar aquele joguinho de luta de boxe do Wii, ou aquele Dragon Ball Locastro, pra dar uns Kamehameha furioso. E eu gosto de controle de movimento. Mas esse jogo... Esse jogo... O lag dele. A resposta de comando chega a ser ridícula. Eu não tenho mais o aparelho aqui para demonstrar. Então, deixa o vídeo rolando nesse canal aí, pra vocês verem o quão tosco isso é. O moleque responde mal, e quando quer. As lutas são estranhas, lentas. E o jogo até tenta contar uma história. Esse diálogo, cara. É claro que ia ser Smash Bros. Mentira, mentira. Eu tô brincando. Smash não é ruim. Não sou nem maluco de colocar ele aqui. Ah, meu amado Sonic. Eu gosto de você. Todo mundo sabe que esse canal tem vários vídeos legais do Sonic. Mas, às vezes, temos que falar mal, né? Falar a realidade. E eu vou tomar muito dislike por causa disso. Você... Você para de dar dislike. Para. Eu acho que Sonic, às vezes, erra muito. E um desses erros, por mais que você ame esse jogo, se chama Sonic Fighter. No jogo, o Dr. Robotnik, antes de ser Eggman, constrói uma nova Death Egg. Após os eventos de Sonic 2. Então, esse jogo é canônico. E agora, a Sonic e Tails precisam parar essa Death Egg. Eles precisam das oito esmeraldas do caos. Os oito portadores das emeraldas, incluindo Sonic e Tails, então, devem participar de um torneio de luta mano a mano, com o vencedor tendo todas as esmeraldas para si, para derrotar o Eggman. Cara, não faz sentido. Eles estão lutando contra... O jogo tem o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy... Vou bater na mulher, coitada. O Fang the Sniper, o Bean the Dynamite, o Bark the Polar Bear, o Spill the Chameleon e o Super Sonic. E temos também para enfrentar como chefes o Metal Sonic, o Eggman e o Rory the Cat. Eu só quero saber onde é que está meu vector. Você quer jogar? É fácil. É só apertar soco. Só soco. Independente do console, você vai ganhar no modo mais difícil só com o personagem de um botão. Tipo, cota fora. Mentira. E eu pretendo explorar mais, muito mais, desse jogo no dia que eu jogar ele novamente. Eu juro. Se eu achar ele para comprar, ou se você tiver um Sonic Fighter sobrando aí, manda ele. Eu não quero jogar embalador não, eu quero jogar aqui no meu Saturno. Eu prometo cuidar bem desse jogo e até devolver e fazer uma análise completa provando por que que ele é ruim. Pode ser? Aí agora você pode dar os likes aí. Sonic, eu te amo. Mas você lutando não dá para engolir, cara. Olha esses golpes. Olha. Olha. Eu até perdi a voz.